Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e este aqui é o canal Pixel Tutoriais, seja muito bem-vindo! E neste vídeo eu vou ensinar como criar uma intro ou vinheta profissional para o seu canal através do seu celular com o aplicativo KineMaster. Esse é um aplicativo bem bacana, é um editor de vídeo bastante completo e que vai permitir você criar uma intro, uma vinheta 100% no celular, você não vai precisar de nada do computador, então dá para criar uma intro bem legal, através desse aplicativo eu testei e gostei bastante. E antes de começar a falar da vinheta propriamente dita, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês. Primeiro, como cada pessoa tem o interesse, tem o objetivo, eu não vou aqui neste vídeo passar uma fórmula mágica de como criar a vinheta X. Eu vou passar todos os conceitos criando uma vinheta minha e você vai aplicar isso para criar a sua, né? Então, cada um vai ter um tipo diferente, mas tudo que eu ensinar aqui você pode utilizar, né? Na criação da sua vinheta e que vai ficar muito legal, eu garanto. Então, inicialmente, sem mais delongas, vamos clicar aqui para iniciar o nosso novo projeto e vou clicar aqui em saltar, esse introdução não é necessário. E temos aqui o nosso workflow. Inicialmente, nós devemos abrir os arquivos que vamos trabalhar. Então, eu vou começar abrindo um arquivo de background, que vai servir como fundo para a sua vinheta. Então, eu vou clicar aqui em Browse de Multimídia e vou aqui abrir um arquivo que está na minha pasta do meu celular. Beleza! Depois que eu selecionei o arquivo, basta clicar aqui no sinal de certo e agora eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho, porque está bastante longo. Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei sobre o arquivo na timeline e aqui no canto inferior dele, eu fui arrastando. Eu quero que essa gravação tenha mais ou menos uns 8 segundos, para mim já é o suficiente. Então, aqui. Beleza! Ele tem aqui uns 7, 8 segundos de duração. Então, agora vamos trabalhar um pouco com o tratamento desse arquivo de vídeo aqui. Então, eu vou começar trabalhando com as tonalidades de cores dele. Então, eu vou vir aqui em tonalidade de cor. E aqui, ele possui vários filtros já pré-definidos que podemos aplicar no vídeo. Então, eu vou clicar aqui neste. Eu vou clicar aqui na setinha. Vou fazer uma vinheta bem divertida aqui. Existem outras opções, mas para mim, por enquanto, como esse é o fundo, eu não vou mexer muito. Vou aplicar aqui uma vinheta, essa última opção, para dar um look mais bonito aqui. Beleza! Agora, eu vou colocar o que chamamos de camadas, que vão ser os arquivos que vão sobrepor este fundo. E é essas camadas que nós iremos animar. Então, eu vou clicar aqui em camadas. E aqui, eu tenho diversas opções de tipos de arquivos que eu posso adicionar como uma camada. Vamos inicialmente, então, adicionar um texto. Eu vou clicar aqui em texto. E vou digitar aqui um texto qualquer. E em seguida, clicar em OK. Então, faça o mesmo. Olha aqui, apareceu já as opções do texto. Então, vamos inicialmente fazer as configurações da formatação do texto. Então, eu vou aqui na tela de preview. Eu vou aumentar o tamanho desse texto. E aqui, eu vou clicar aqui nesse A, para selecionar uma fonte. Vou vir aqui em latim. Ele nos apresenta diversas opções de fontes. Algumas bem legais aqui. Então, eu te indico a dar uma olhada. Algumas será necessário fazer o download, OK? Vou clicar aqui no sinal de certo, para confirmar. Além disso, eu vou clicar aqui nessa bolinha branca. Pois eu quero mudar a cor do meu texto. Quero deixar um verde, por exemplo. As outras configurações, ele possui aqui, por exemplo, de sombra. É possível adicionar um brilho, linha exterior, esse cor de fundo. Mas o resto, eu não vou mexer, tá? E aqui nas opções de alinhamento do meu texto, eu vou deixar alinhado à direita. Então, ele vai ficar alinhadinho. E vou posicionar ele aqui, mais ou menos, para o centro. Agora, que vem as opções mais legais. Porque ele tem aqui opções de animação e de expressão de texto. Então, eu vou clicar aqui, nesta opção, aproximar animação. Que significa uma animação inicial. Eu vou colocar aqui, esse girar anti-horário. Então, o texto vai girando, até chegar no centro da tela, beleza? E vou vir aqui, e vou voltar na opção. Além disso, eu também vou colocar uma opção de afastamento. Ou seja, essa afastar animação, vai acontecer no final desse meu arquivo de texto. Então, eu vou colocar aqui, deslizar para a direita. Porque ele vai deslizar. Para finalizar, eu vou clicar aqui no arquivo de texto. E vou arrastar para o final. Ele vai ficar durante todo o nosso processo aqui. Então, vamos agora adicionar outra camada. Eu quero adicionar uma camada a mais aqui. Então, depois que rodou, eu vou parar mais ou menos aqui. E eu vou adicionar uma camada. Dessa vez, eu vou adicionar uma imagem. Então, clique sobre a imagem. Você tem a liberdade de colocar qualquer um desses arquivos. O processo é praticamente o mesmo. E eu vou abrir aqui uma imagem que eu fiz no aplicativo Photoshop Mix. E o que imagem é essa? Ela é uma cabeça. E o que significa isso? Isso é uma imagem que eu removi o fundo. Aliás, eu ensino como remover o fundo de qualquer imagem num aplicativo bem bacana. O link está aqui na descrição. Eu te indico a assistir que o vídeo está bem legal. E eu vou colocar essa cabeça aqui do lado. Agora, eu também quero animar essa imagem. Então, eu vou vir aqui primeiro em aproximar a animação. Vamos colocar uma animação no início. Dessa vez, eu vou colocar aqui esse estouro. Ou seja, ela vai surgir como se fosse uma pipoca. E também eu vou colocar aqui uma expressão de que ele vai piscando assim. Ele vai começar a piscar bem rápido. E depois eu vou diminuir isso. Então, ok. Eu vou apertar aqui. E vou rodar um pouquinho mais aqui na minha timeline. Estou jogando um pouquinho para o lado. Então, ele vai rodar. E aí, a minha cara vai começar a piscar bastante. E por último, eu paro aqui. Vou clicar novamente lá na minha imagem, que está sem fundo, aqui embaixo. E agora, eu vou vir aqui, nessa tesourinha. Porque eu vou cortar. Aqui é possível você fazer três tipos de corte. Um à esquerda, outro à direita. E é possível separar esse clipe. E eu vou fazer isso. Vou separar. Ou seja, agora eu tenho duas imagens. E vou trabalhar com essa aqui. Eu vou voltar lá então. E dessa vez eu vou tirar aquela expressão que eu não quero que a minha cara fique piscando. Então, eu vou vir aqui e vou marcar como nenhum. Ok. E também vou clicar aqui e vou jogar uma deslizar para a esquerda no final. Então, ele vai fazer o final assim. Então, o que está acontecendo aqui? Antes de eu dar o play, eu não quero que o áudio do meu vídeo que eu adicionei, ele apareça na nossa vinheta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no arquivo de vídeo. Vou apertar o botão do áudio. E aqui, eu vou diminuir o volume 100%. Porque não é interessante que apareça esse volume. Então, agora vamos dar um play para ver o que está acontecendo aqui. Então, o texto aparece. E depois a minha cara vai. Só vou fazer uma modificação. Eu tinha esquecido de tirar a outra animação aqui. Eu vou remover essa animação. Vou colocar em nenhum. Ok. É a animação de início. Então, vamos dar play. Ele gira e aparece na tela. Em seguida, ele sai os dois juntos. Aqui ainda existem diversas opções. Por exemplo, essa aqui no canto que eu estou falando. No canto esquerdo. Eu posso desfazer ou refazer uma ação. Posso compartilhar, fazer algumas configurações. E esse penúltimo botão, ele expande a nossa timeline. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou deixar todo mundo mais ou menos na mesma duração. Beleza? Para ficar bem legal aqui. Praticamente, a nossa vinheta já ficou pronta. E agora é possível adicionar uma música de fundo, por exemplo. Então, se eu clicar aqui em áudio, eu posso adicionar uma música que esteja no meu celular. É possível adicionar qualquer música. Porém, eu também posso criar a minha própria música aqui. Como eu falei, eu quero que essa vinheta seja 100% feita no celular. Então, eu vou clicar aqui em voz e vou fazer a gravação da minha voz. Vou clicando aqui em voz. Ele vai pedir permissão. Vou clicar em permitir. E se eu clicar em iniciar, eu posso gravar qualquer coisa aqui. Meio que eu vou criar um jingle com a minha voz. Então, eu vou dar pausa aqui e vou fazer essa gravação. Você clica em iniciar e pode falar qualquer coisa durante essa vinheta. Então, voltamos aqui. Eu já gravei uma espécie de jingle. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Inicialmente, eu vou duplicar esse arquivo aqui. Porque eu não quero trabalhar com ele agora, diretamente. Eu quero trabalhar com outro. Então, eu vou vir aqui nesses dois pontinhos. E vou clicar sobre duplicar. Está vendo que dependendo do arquivo que você trabalha, as opções apresentadas mudam. Então, eu vou clicar aqui em duplicar. Então, eu tenho agora dois arquivos de áudio aqui na timeline. Então, eu vou trabalhar com esse primeiro aqui. O outro, eu não mexo. Vou clicar aqui. E aqui é possível você mudar a voz que foi gravada. Eu vou colocar aqui nessa chipmunk. Que é como se fosse um esquilo. Então, eu modifiquei essa voz. E agora, eu vou clicar aqui nessa engrenagenzinha. Aqui no canto esquerdo. E aqui, olha. Está um áudio fade in e áudio fade out. O que é isso? É possível você fazer uma transição gradual de volume do seu áudio. Então, por exemplo, no final, ele está no volume mais alto e vai diminuindo gradativamente. Isso é chamado de fade in. Se for no começo, fade out no final. Também é possível fazer isso no vídeo. Eu só vou aqui diminuir o tempo de fade out no meu finalzinho aqui. Vou deixar para 0,50 segundos. Fade in. Não vou aplicar. E no vídeo, eu vou colocar um fade out também. Mas bem pequenininho. Só 0,50 segundos. Ou seja, nos 50 segundos finais, ele vai fazer isso. Vou clicar em concluído. E agora, vamos visualizar. Então, agora a minha vinheta vai ter duas vozes. A normal, que eu gravei. E a voz modificada. Então, vamos ver? Bora testar isso aqui. E finalizamos a nossa vinheta. Vocês viram que é extremamente fácil de trabalhar. Eu dei um ritmo um pouco mais acelerado, porque eu quero mesmo que você bote a mão na massa. Mas creio eu que deu para entender bastante coisa. E a partir de agora, meu amigo, use sua criatividade. Use e abuse dela, que vai dar tudo certo. Claro que qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Deixe um comentário que eu posso te ajudar. E para finalizar, vamos salvar isso aqui. E agora, eu queria deixar um recado. Esse é um aplicativo gratuito. Porém, quando você salva, ele mostra essa marca d'água aqui. Está vendo? Made with KineMaster. É possível você remover ela tendo a versão Pro do aplicativo. Então, dá uma pesquisada. Eu, sinceramente, eu acho que compensa, se você deseja editar vídeos no celular, pagar a versão Pro desse aplicativo. Eu acho ele bem bacana. Então, eu pagaria se eu editasse só no celular. Então, fica a seu gosto aí. Vamos salvar aqui, então. Eu cliquei no botão de voltar. E agora, eu vou clicar aqui, ó. No botão de compartilhar. E para finalizar, vou marcar a opção chamada guardar vídeo na galeria. E pronto, ó. Eu cliquei lá na opção que estava embaixo. E ele vai mostrar aqui para a gente. Para salvar. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreve no canal. Tem bastante dicas. E também eu te indico a dar uma conferida nos vídeos complementares aqui embaixo na descrição. Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!